Oi, aqui é o Mestre Digital e vamos falar de várias novidades tecnológicas para quem joga aquele RPG utilizando aí softwares. O primeiro deles é esse aqui ó, Fablecraft, ele tem uma pegada muito legal, ele é um VTT, ele é um programa para você jogar RPG, principalmente pela internet, mas eles oferecem a possibilidade de você jogar presencialmente. Ele tem um sistema próprio, ele não é um VTT genérico, ah eu quero jogar o meu RPG, meu sistema. Não, você joga o sistema que eles têm aqui, o mundo que eles têm aqui. Inclusive as mecânicas de jogabilidade são próprias para esse VTT, mas ele tem uma pegada muito legal, ele parece ser mega simples, extremamente funcional, muito visual, então se vocês repararem aí no vídeo, vou deixar o link na descrição, ele é todo customizado para isso. Então você tem muita riqueza visual agregada a ele. E aí usando o cenário que eles te oferecem, você constrói a história que você quiser. Ainda tá no financiamento, mas já foi financiado, ele vai ser disponibilizado, não tem erro. Como é que funciona? Quando ele estiver pronto, vai ter no Steam a possibilidade de você pegá-lo gratuitamente. Então todo mundo aí, todos os jogadores têm que ir lá na Steam, pegar esse software, instalar e aí todo mundo se conecta e pode usar. Ele conta inclusive já com aquela função de ter câmeras dentro. Não sei se vai aparecer agora aqui no vídeo. Então isso já é outro ponto positivo. Como ele é muito simples, ele é feito pensando em um sistema, que é o sistema deles. Ele tem grande usabilidade. Então vendo os vídeos de demonstração, você vê que é muito fácil de usar. Olha as câmeras aqui dentro dele mesmo. Ele tem essa pegada que vocês estão vendo, que ele basicamente arrasta uma cena e você tem aí algo para você narrar. Então ele colocou aqui o dragão, aí você pode descrever o diálogo dos personagens com os dragões. Você pode rolar um encontro, se for o caso. E aí o que que vem? No basicão vem aí um grande conjunto de coisas que você já pode montar alguma história interessante. Você vai poder obter pacotes de aventura e eu acredito que vai ser a forma que esse software vai se monetizar. Você comprou o jogo, você jogou o jogo principal e agora você compra expansões. Eu vi que tem inclusive aparências de dados, o que significa que vai ter aquelas microtransações. Ah, eu queria um dado diferente. Você vai lá e compra um dado diferente. Essa forma que eles vão fazer para continuar e desenvolvendo e monetizando o software. Esse com certeza eu vou tentar rodar um jogo, porque a ideia é muito legal. Por exemplo, aqui aparece a animação do monstro. Aí a mestra vai e faz a narração enquanto está acontecendo. Aí o combate começa. Aí aparece a grade para ter aquele combate tático. Então assim, simplicidade, grande apelo visual, baixo consumo de hardware, isso aqui não é 3D, é uma coisa 2D muito simples. Então maravilhoso. E olha que coisa massa. Então você junta aí vários aspectos do jogo eletrônico, do RPG eletrônico, com o jogo de RPG de mesa. E você combina eles criando um novo tipo de RPG. Essa combinação do tecnológico com a imaginação é algo que tá na moda. Você pode procurar aí. Até mesmo a empresa do D&D vai lançar aí o VTT deles. Esse realmente eu achei marcante por causa da simplicidade. Tá tudo ali, tá tudo funcional. Você integra uma coisa com a outra. Você integra aí as funções visuais com a narração e contação de história. Ah, mas se vai vir gratuitamente quando sair, pra que que eu vou pegar o financiamento? Pra ajudá-los a desenvolver mais coisas legais. Então se você tiver interesse, você tem aqui. Você tem a função que é uma licença, que é o basicão que só você vai poder entrar e dar uma olhada. Você tem um pacote maior que te dá seis chaves da Steam. E aí você já pode testar com seus jogadores. Vai aí do que você quer fazer. O link tá na descrição que te fala várias outras coisas que você queira saber. Vai ter versão móvel quando tiver pronto. Vai ter localização. Ou seja, você vai poder jogar em português do Brasil na interface. muito, muito legal esse projeto. Falando de outro VTT, AllBear. Já fiz um vídeo sobre ele. Tá aí na descrição, vai aparecer em algum lugar. Mas basicamente, ele é um VTT ultra simples pra você jogar usando o mínimo dos computadores. Você tem lá a rolagem de dados, você pode colocar uma imagem, você pode colocar um mapinha, mas ele é super simples e atende a várias aplicações, vários casos. Só que, qual que é a novidade? Eles estão lançando uma nova versão, a 2.0. O que ela tem de bom? Ela tem suporte a extensões. E isso torna o AllBear extremamente poderoso. Você pode adicionar animações, novas formas de gerenciar iniciativa, cronômetros. Você pode colocar alguns bancos de regras. Então, o que você pode fazer é simplesmente ilimitado. Graças ao poder das extensões que são feitas por eles. E eles aceitam que usuários terceiros façam o upload dessas extensões. Então, o poder do AllBear agora fica ilimitado. Assim como a necessidade de monetizar. Porque não tem o que fazer. O AllBear é hospedado em um servidor do desenvolvedor. Isso gera custos. Então, ele precisa, de alguma forma, pagar por esses custos. E uma forma é a assinatura. Você tem o plano gratuito, não vai te afetar. Então, você consegue usar. Mas, caso você necessite de mais coisas, o que acontece muito facilmente, quando você começa a jogar com maior intensidade, você vai provavelmente precisar assinar um plano. Mas, aquela versão gratuita vai continuar e tranquila. Você consegue usar o AllBear sem gastar nada, de forma bem suave. Você só tem aí a limitação espacial. Isso é uma grande novidade, porque esse VTT, ele é ótimo. Ele te dá as ferramentas básicas que você precisa para aquele RPG online, sem exigir muito dos jogadores. Link na descrição. Também o vídeo que eu falo basicão dele na descrição. Mais um VTT, Alchemy. VTT com uma proposta muito interessante. Esse VTT também já bateu a meta, ele custa bem mais do que eles pediram. Já está financiado, ele vai acontecer. E a pegada dele é que ele funciona via navegador. Então, você ativa esse VTT e os jogadores se conectam a ele. Ele conta com clientes. Então, você passa para os seus jogadores um programinha, ele instala no computador dele e ele usa esse programinha que ele colocou no computador dele para se conectar à sua mesa. Eles já fecharam aí várias coisas legais. Então, o Coctulo. Vai vir aí o Forbidden Lands. Material de Pathfinder. Eles provavelmente vão conseguir que está muito perto. Então, várias coisas vão estar disponíveis para você jogar. Esse daqui, ele já suporta aí qualquer sistema. Mas tem uma pegada. Ele é mais focado na parte do teatro da mente. Ele não vai, pelo que eu vi aqui, ele não vai ter aquela questão de automação pesada. Então, esse com certeza vai ser para aquele mestre que não usa muita automação. Ele vai mesmo na garganta. Você com certeza aí coloca ficha, você vai ter material, você vai ter mapinhas. Mas o objetivo dele é ter algumas facilidades mecânicas com foco aí na parte visual para você poder narrar suas histórias. Conta também com a câmera e o áudio dentro dele, o que facilita a sua vida. Também tem uma função de streamar. Então, você consegue fazer o stream do seu jogo direto dele para as plataformas desejadas. bem interessante e poderoso. Ele trabalha com assinatura. Você vai precisar manter uma assinatura para usá-lo. E todas as expansões, elas também aí você tem que adquirir para poder ter acesso. Ele conta com um sistema basicão e cru que serve para você jogar qualquer RPG que você queira. E os conteúdos de um sistema, de um pacote que você adquiriu, você consegue usar em outro. Você já consegue entrar no link que ele te oferece, fazer uma conta e dá uma olhadinha como que vai ser, o que que ele consegue fazer. Tá bem basicão, mas você já consegue sentir. Ele é bem, bem atraente visualmente. Carreguei aqui a cena, você já vê que ela é toda animada. Então, isso daqui tem aquela pegada de você combinar as artes visuais com a narração. Então, você coloca uma cena, você começa a narrá-la, para descrever. Por exemplo, você pode deixar essa cena aqui enquanto os jogadores conversam e fazem aquele roleplay. Então, é bem interessante. Você pode também testar essa ferramenta. Todos os links estão na descrição. Então, é só você dar aquela olhada aí na descrição do vídeo que você consegue aprender mais sobre isso. Foundry VTT. A versão V11 não saiu ainda no momento desse vídeo, mas ela entrou na reta final de desenvolvimento. Não serão adicionados mais elementos novos a essa versão. Agora eles só vão testar, vão identificar problemas e refinar para então lançar a versão estável. A expectativa é que mais 30 dias e a versão estável chega. Lembrando, vai ter um vídeo aí na descrição. Sempre que sair uma versão nova, você não atualiza para a versão nova. Não quando é uma troca de versões desse nível, de V10 para V11, de V9 para V10. Você vai ter que assistir o vídeo e entender que a transição é um processo que tem que ser estudado. Senão, você vai ter vários problemas. Então, assim que sair a V11 estável, você vai aguardar um pouquinho, pelo menos um mês, vai fazer alguns testes, fazer um backup do seu mundo, fazer alguns testes e então começar o processo de migração. Mas ela está maravilhosa. Logo, logo vai ter um vídeo falando das maravilhas da V11. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima! E até a próxima!